Eu estou apresentando um projeto, senhor presidente, proibindo que o fundo partidário remunere dirigentes de partido. Nós estamos vivendo num momento onde o abuso está chegando ao extremo. E vejam bem, senhor presidente, o parâmetro salarial é a comparação do que ganha um deputado ou um senador que tem voto. Isto é um absurdo. Tem um partido aí na NICO, cujo presidente toda eleição promete trem e tem um bigode muito bem colorido, parecendo uma graúna. Que recebe ele e recebem membros da família. Aliás, eu acho que o próximo escândalo vai ser uma apuração sobre o que se faz com o fundo partidário. Senhor presidente, eu queria apenas perguntar se eu posso dividir meu tempo com a deputada Janete. Ela me fez uma solicitação quando eu vinha para cá e eu sou democrático. Então, se puder, eu... Pois não. Quando eu estiver com seis minutos, me deu o sinal. Está bom? Concedido. Então, é preciso que a gente regulamente isso. Se o partido quer pagar alguém, não faça isso com o fundo partidário. É um absurdo. E nós temos que ter transparência nessas questões. Segundo ponto, eu faço uma proposta, deputado José Geraldo, para que nós façamos, na maior urgência possível, uma adaptação ao nosso regimento. O regimento dessa casa é de 1989, quando nós tínhamos cinco partidos. Hoje nós temos, na época, eram partidos ideológicos, sem entrar no mérito da ideologia de cada um. Hoje nós temos 24, inclusive com partidos do eu sozinho. E você termina não conseguindo fazer com que essa casa ande. Nessa reforma partidária, que ela está caminhando para remendo, é uma coisa que nós temos que ter cuidado. Eu digo com relação aos partidos menores, que alguns chamam de danico. Você tem o partido ideológico, que deve sobreviver. Mas você tem o partido mercantilista, que não tem história, que é criado única e exclusivamente para mamar na feita do fundo partidário. Esse não é possível. Nós temos que ter coragem de tomar uma providência dura com relação a isso. E esse é o momento. Segundo lugar, eu queria falar um pouco aqui sobre hipocrisia. O que se diz na tribuna? Na semana passada, a senadora Glaise Hoffman, presidente do Partido dos Trabalhadores, fez um pronunciamento atacando a todos os colegas indistintamente que receberam emendas parlamentares e que tinham que devolver essas emendas. Brador, como naquele momento eu não estava documentado, eu silenciei. Mas eu tinha uma convicção de que aquilo era hipocrisia. Pois bem, a senadora Glaise foi das que recebeu maior quantidade de emendas, 10 milhões de qualquer coisa. Eu podia falar isso. Até porque a emenda não é favor. Você precisa acabar com essa mania ilusória de vender ilusão de que a emenda é para uso do parlamentar e não para o município que ele representa ser beneficiado de uma maneira ou outra. Mas você vê, a presidente do Partido dos Trabalhadores, com a sua responsabilidade, vem aqui e faz um discurso dessa natureza. Eu faço esse registro lamentando, lamentando. Nós temos que ter responsabilidade com o que dizemos. Faço um estardalhaço aí com as malas do Geddel, mas ninguém vem dizer se esse dinheiro é verdadeiro quando é que ele foi sacado dos bancos. Em que governo? Não foi no governo Michel Temer. A perícia começou a mostrar. Vem lá de um passado. Aliás, o Geddel foi ministro e foi diretor da Caixa Econômica. no governo Lula, Dilma. É a mesma coisa. Se fala aqui do Eduardo Cunha. Mas se as pessoas prestarem atenção, a ascensão e queda do Eduardo Cunha se deu exclusivamente no ciclo de poder do Partido dos Trabalhadores. Veio para cá como deputado federal, foi líder, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, foi presidente da Casa. num único ciclo. É preciso que essas coisas sejam ditas de maneira transparente, de maneira bem clara. Porque a opinião pública hoje não é mais boba. O tempo real faz com que você avalie, faz com que você analise. Eu não entro no mérito. Eu longe estou de defender mal feito. Agora é preciso que a gente tenha o mínimo de cuidado no momento em que vai fazer acusações. Sr. Presidente, eu vou parar porque eu assumi um compromisso. Posso continuar? Pronto, ela me liberou. Então, Sr. Presidente, eu estou aproveitando a calmaria dessa véspera do Dia da Pátria exatamente para trazer assuntos dessa natureza. Eu vou recapitular. As emendas parlamentares liberadas, elas são impositivas. Para que se ficar dizendo que se montou um baltão de negócio às vésperas de uma votação? Isso é criminoso. Não cumpri-las é prevaricação. E aí, tem um negócio curioso. O Partido dos Trabalhadores bote curioso nisso. Foi o segundo maior em liberação. Sabe por quê, deputado? Porque no segundo e terceiro escalão da máquina administrativa, você tem uma grande maioria de oriundos do Partido dos Trabalhadores e dos seus derivados. E é justo que seja, porque eles foram no poder 13 anos. E esse pessoal tem mais boa vontade. A mesma coisa acontece quando nós temos aquele processo de liberação de verbas, de empréstimos no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste. Essa burocracia está tomada por aqueles que foram no poder até um ano atrás. Então, eles têm mais boa vontade. Não estou condenando, estou apenas registrando fatos. porque é muito interessante vocês irem aqui e ouvir desconexadamente acusações. Se falar em crise no país, do governo que está um ano e pouco e que está a duras penas recuperando a economia do país. Você vê? Inclusive, até isso eu não digo com alegria, não. Acho ruim o aumento desenfreado de venda de carro nos últimos três meses. Isso não é bom. Enche as ruas. O lado positivo, presidente Leobrino, é que aquece o mercado e gera emprego. A inflação caiu como há muito tempo não cai. Mas é muito pouco esse período em que o Michel assumiu com muita dificuldade, com muita má vontade para os setores, inclusive para a empresa. Mas é assim mesmo. Ele tem que ter a responsabilidade de cumprir a sua missão. até porque popularidade você ganha, você perde. Você não recupera, é credibilidade. Muito obrigado, senhor presidente.